Estamos passando por um grande velório aqui no Rio Grande do Sul, momento de lamentar, momento de chorar, momento de refletir também sobre as coisas mais importantes da vida. Nada vale mais do que a vida de um ser humano, até mesmo o escudo de um clube. Isso se torna muito pequeno diante de uma vida humana. Mas é momento de agradecer também. Eu gostaria de fazer esse vídeo agradecendo ao presidente do Atlético Mineiro, que, diferentemente do presidente do Atlético Goianiense, se sensibilizou e mostrou a sua humanidade. Agradecer por abrir os treinos do Atlético Mineiro e cobrar por esses treinos. A torcida vai pagar com o maior prazer, vai estar ajudando. Então, o Atlético Mineiro também, o presidente Sérgio Coelho, fez doações para o Rio Grande do Sul. O sócio do Atlético Mineiro, o torcedor atleticano. Eu só tenho a agradecer. Agradecer aos irmãos Mineiro. É um baita exemplo aí que esse grande time, que esse grande clube Atlético Mineiro está dando para o Brasil. Obrigado aos meus irmãos mineiros. Obrigado ao presidente do Atlético Mineiro, aos jogadores do Atlético Mineiro e aos torcedores do Atlético Mineiro. Muito obrigado. Fiquem com Deus.